E hoje é o dia internacional da luta contra o câncer na infância. A data busca conscientizar as pessoas sobre essa doença e apoiar crianças e adolescentes com câncer, como também a quem sobreviveu e venceu essa luta. A repórter Bruna Leão já está posicionada para conversar com a gente mais sobre esse assunto. Vem pra cá, Bruna, pro telão do Balanço Geral Manhã. Tá aí, Bruna, onde é que você tá? Quais os detalhes? Vamos falar desse dia, que é um dia marcante, não é isso? Pra quem luta contra essa doença que é o câncer na infância. Com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É uma luta muito importante. O dia de hoje, ele serve pra trazer uma conscientização pros pais, pros responsáveis. Muitas vezes as pessoas têm essa crença, né, de que criança, adolescente, jovem não adoece e às vezes acha que aquilo ali é algo passageiro, não se atenta aos sinais. Hoje a gente vai trazer essa conscientização. Três, um dado importante é que no mundo são cerca de 400 mil novos casos por ano. Isso é um dado global, né? O dado do Brasil é de cerca de 8 mil casos. Que ao meu lado está a doutora Gildene Alves, que é oncopediatra, e ela que vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, doutora. Com relação aos dados no Piauí, o que a gente tem hoje de novos casos? Bom dia, bom dia a todos. O que a gente tem? A gente tem no Piauí cerca de 6 a 8, ou 8 a 10, dependendo aí do período, por mês, de casos novos que chegam pra gente pra tratar. Então, essas crianças, elas devem chegar cada vez mais precocemente, com o diagnóstico suspeitado ali ainda no início, e aí a gente tem uma chance maior de cura pra essas crianças. E nós recomendamos que a população, a família, os cuidadores, estejam atentos a esse diagnóstico, a esses sinais e sintomas, que podem ser bem comuns a qualquer outra doença comum da infância, e possam detectar precocemente essa criança, chegue cedo e tenha a maior chance de cura. Quais seriam esses principais sinais e sintomas que os pais devem se atentar? Então, a primeira coisa que nós recomendamos é que papai, mamãe, cuidador, fiquem atentos à sua criança. E, principalmente, tenham um pediatra, elejam um pediatra ou médico da família pra acompanhar essa criança regularmente durante a sua vida. Por quê? Porque esse cuidador, esse pediatra, esse médico da família vai detectar precocemente alguma alteração suspeita de câncer e esse diagnóstico pode ser feito mais precocemente. Quais são, então, esses sinais e sintomas? Em relação ao câncer mais frequente que nós temos, que é a leucemia, os sinais e sintomas, eles são bem comuns a doenças comuns da infância. É uma febre que não tem explicação, que demora pra passar, associada a uma palidez que a criança tem, que, às vezes, é uma anemia. Ah, mas é só porque não está comendo bem? Pode ser que não seja. Nesse caso, ela aumenta progressivamente e aumenta com uma rapidez mais acentuada do que uma anemia comum de uma criança no seu dia a dia. A outra sintomatologia, às vezes, manchas roxas na pele, dores nas pernas, que nem sempre precisa... Ah, é dor de crescimento? Não. Toda dor nas pernas precisa ser investigada. É um linfonodo cervical, aqueles carocinhos que aparecem no pescoço, que podem ser... Ah, é porque ficou gripado? Pode ser. Mas ficar atento porque ele vai aumentando progressivamente também. No pescoço, na axila, na virilha. Então, alguns desses sinais ou sintomas, ou o somatório deles, podem fazer com que alguém que acompanha essa criança suspeite. Ah, pode ser uma leucemia, pode ser um câncer. E aí, pensa no diagnóstico, encaminha precocemente, pra que a gente possa ter a chance de cura que é preconizada pras nossas crianças e elas não cheguem aqui muito tarde com chance de cura que foi perdida durante esse processo. Então, esse dia, ele é muito importante, né? Pra trazer essa conscientização, pra trazer esses sinais e sintomas que os pais devem se atentar. E, no caso de um pai, que acabou, um pai, uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico, como que a senhora recomendaria, né? Que ele se porte, muitas vezes, assusta um diagnóstico desse. Mas, quanto mais precoce, maior a chance de recuperação. A chance de cura é potencialmente presente. Então, o que os pais precisam entender é que câncer infantil tem cura. Quando ele chega, claro, é uma família que vai ter sua vida normal desestruturada, é uma família que vai passar por novas etapas, o seu dia a dia vai mudar. Mas, essa família chega, ela é acolhida com toda a nossa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que nós temos no nosso serviço de referência, que é o Hospital São Marcos. Nós trabalhamos pra que essa criança tenha aqui, após chegar, todo o cuidado, toda a acolhida, não só receber a quimioterapia, mas receber o carinho, receber o cuidado, receber o amor, ver a sua necessidade, acolher de todas as maneiras para que ela possa minimizar um pouco esse impacto desse diagnóstico e tentar levar mais ou menos uma vida, claro que com novas etapas sendo incluídas, mas com mais tranquilidade, sem aquela dor tão grande do diagnóstico. Muito obrigada, doutora, pelas informações. É isso, Tracy. Fica aí esse alerta para os pais, para os responsáveis, se atentem, nem toda dor, nem toda febre, é só algo passageiro. Leve seu filho ao médico, tenha acompanhamento todos os anos, com o pediatra. Volto com você, Tracy. Obrigada, Bruna, pelas informações, informações valiosas. Agradeça aí a doutora Gildene, que é especialista e referência nesse assunto aqui no Piauí. Obrigada, um excelente dia a vocês. Tá aí, gente, esse é o recadinho. Muita atenção ao filho, à filha. É como a Bruna disse, nem qualquer febre, nem qualquer dor, é apenas algo ali isolado, pode estar relacionado a um câncer na infância. Então, fica esse alerta nesse dia, tão marcante, que é o dia de hoje, dia 15 de fevereiro, é o dia da luta internacional contra o câncer na infância.